Tchau, tchau. Mano, vou ter que falar pra ele que eu vou amadurecer nesses anos, velho. Mano, imagina eu ir colocando os moleques e todo mundo aqui dentro do Canadá, velho. Nós formar uma, entendeu? Uma P-A-N-A-L-A aqui dentro. Pra na... Não, pra na não. Pra na... Ó, como é que eu tô, filho? Você é louco, parecendo outra pessoa. Ai, minha voz, eu não tô mais conseguindo falar. Tirei. Papo, ele tá doido, pincel, papo, hein? Com atenção, né? Com atenção, ficar na... Desmanchar uns carros. Papo, ele é meu caralho, rapaz. Se é meu peru, papo é reto. Vou botar todo mundo aqui dentro e já vou começar a fazer a bagunça já, filho. Vamos entrar na rádio dos caras, vamos ver o que os caras tão fazendo. Qual que é a rádio? Ele passou a rádio? Qual que é a rádio? Não passou, não passou. Ai, não passou. Se chegasse por trás dele, ele já dava um jack-channel. Um jack-channel. Relaxa, relaxa. Se um cara tava na rádio aí falando... Vamos conhecer. Ô, pega a visão, porque sabendo que o Nescau tá aqui, tá ligado? Então, tipo assim, já dá pra... Não, não tá nem. Tá não? O Nescau... Esse que é matar ele, esse que é matar ele. Mas ele não é daqui dos caras do Canadá, não? Sim, ele estava aqui, só que ele descobriu que ele tava passando a cal pra mim aquele dia da invasão. E se falar pra ele tentar voltar a colar com os caras, tá ligado? Dá pra fazer. Fala, fala, deixa eu... Fala com ele, fala com ele aí. Fala uma parada. Se tiver que contratar, é bom. Não, gatinhos. Não, não, gatinhos. Sem mochilinha. Sem mochilinha, que é isso? Não, brota aqui, brota aqui. Vamos, caraca. Ai, que... Coé, achei que nós era... Não, sem mochilinha. Que é isso, patrão? Pô... Mas sem mochilinha. Caraca, tropa, tirou nossa amordominha de ser do canal. Bora, jaqueta 520, textura 10 aí, pô. A vermelhinha com o bagulho branco no ombro. 520, textura 10, tropa, bem-vindo. Essa aí mesmo. Essa aqui. Olha, eu quero estar muito mais bonito com ela do que... Pô, mas aí, eu quero usar mochila, hein, chefe. Daqui um dia. Não, aí é merecimento. Merecimento. Não, tá muito feio. Mas vai fazer merecimento, chefe. É isso. Quando merecer, vai usar com toda certeza. Dá um Jack Chan nesse chefe aqui, já, topa. Vou botar aqui nessa semana aí. Igual FJ. É isso. Dá um Jack Chan. Por que eu não tô conseguindo dar um Jack Chan, mano? Dá um Jack Chan nesse chefe aqui e falar que foi sem querer, tropa. Vamos dar um Jack Chan já nele? Papo é reto? Não, papo é reto. Papo é reto. Qual é, patrão? Cara, vai te machucar carro aqui. Vou liberar, hein? Qual é? Quem é? Sou eu, sou eu. E aí, a2T? E aí, e aí? Sou de boa. Quem é aí, mano? Já te passo o meu vulgo. Te conheço, pô. Lá da praça. Lá da praça. Lá da praça. Chega aí, chega aí. Tira a arma da mão aqui. Ué, aqui não. Foi mal, patrão. Caraca, patrão. O patrão não gostou muito de mim, não, patrão. Correia, patrão. O patrão. Foi mal, patrão. Desculpa. Já chegaram chutando o balde, rapaziada. Não, cê é louco. Cê é louco, cê é louco, patrão. Foi mal, patrão. Não sabia, não. Desculpa. Pode ficar com a arma na mão lá, não? Na frente, não, né? No máximo. No máximo aqui atrás da posição, atrás do ônibus aqui. Ó, então aquele cara, ele já tá com a arma na mão ali na mão. Ó lá, patrão. Tá vendo? Não, 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 não. Já tá com a arma na mão. Mas ele tá agachado ali, né? Tá agachado. Ó lá, indo lá pra frente com a arma na mão, patrão. Ó lá, patrão. Tirar arma da mão na P1, rapaziada. Ó lá, patrão. Ó lá, patrão. Não tirou não, hein? Não tirou agora. E aí? Cadê nosso carro? Cadê nosso carro? Aqui, esse aqui, esse aqui. Nossa senhora. Bora, bora. Pô, pô. Jubilão, vai no palco. Deixa eu ver se não tem nada nesse meu mal aqui. Aí tem esse carro. Ah, não, não. No carro, carro. Patrão, tamo indo lá, hein, patrão. Você é louco? Já tomei logo uma taxada, filho. Desci carro na P1 ali, ele... Eita, achando que isso aqui é bagulho. Ué, ué. Oxe, né? Uou, ei, que é isso? Eu tenho o Loki, eu tenho o Loki, eu tenho o Loki. Não, mas os caras aqui, ó, os caras aqui, Espanha. Ô, patrão, 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 deu oi, patrão. Os caras... Quem é aí, patrão? Mataram, então mata a noiva. Patrão, não mata a noiva, patrão. Pode ir, pode ir. Aonde, aonde? Pode ir. Ai, caramba. Caramba. Ai, mamãe. Calma aí, rapaziada. Bora! Eles ficam com medo. Eles ficam com medo. Morremos. Morremos. Não! Aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Cucu morreu, Cucu. Cucu tá vivo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tomeu no peito, tomeu no peito, tomeu no peito, tomeu no peito, rapaziada. Ei, mataram muitos dos nossos ali no capim, patrão. É, tá tentando, vai surtar aqui, né? Isso é louco. Isso é louco, moleque nosso, fez isso, fez um passado de mim, velho, foda. Cê é louco, mano. Cê. Ó. Ó, aqui ó. Ah, não, é laranja. É laranja, laranja. É laranja, tá su... É eles, é eles. Oh. Mano, cê é louco, vai Cê é louco Mas quase, que doideira Mano, que doideira, pássaro Mano, quer ir pra pista arrebentar esse cara, F? Bora, bora Bora, bora, pegar um carro, bora, bora Leva o 2T com nós 2T, quer ir com nós aqui no carro ou 2T? Eu quero Vamos pra garagem, vai lá, vai lá, ô Juli É 4 e 20 Patrão, nós vai pegar um blindado, tá, patrão? Fechou, fechou Ô, os caras, nós saiu da favela, os caras já veio comendo nós, filho Cê tinha que ver, mano Nós rachando Caraca, mano, doideira, velho Oxi Ih, os caras comendo nós Cadê os caras? Aqui tinha dois corpos, ó Ó, dá pra ajudar esses dois Quer pegar, quer pegar? Patrão, vamos ajudar dois corpos nossos, tá, patrão? Vou pegar o outro Os caras tá vindo, os caras tá vindo, os caras tá vindo Onde? Não, é nosso, é nosso, é nosso Mata, mata, boa, boa, boa Boa, boa, boa Matamos um, patrão Do nosso lado, do nosso lado Ai, nosso, é nosso, é nosso Vamos deixar esses corpos no hospital Volta, 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 tem um cara lá que matou dos caras nossos Matou dos caras nossos Matou dos caras nossos Mataram aqui, ó, mataram aqui Vamos morrer Ai, vamos trocar aqui, ó Essa G7 aqui, ó, do lado, esquerda Que loja que cê tá falando ali, cara? Lá da barragem? Nossa Atrás, no Dombinho, no Dombinho Tá, nós vai trocar quatro A G7 preta é dele? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Mais um aqui, ó, mais um aqui, ó Pega mais um, pega mais um Desce no campinho, sentido... Pesca de olhina Leva o pessoal, velho, é o patrão É É o patrão, é o patrão Leva o patrão, leva o patrão Os caras não carregam a pé, véio Tem carro não, tem carro não Resgatamos 3 corpos aqui galera Espero vocês, vai lá Cachorro vai nos pegar, pode ficar Matei, matei Matei 3 Descê no campinho Relaxa, vou pegar o urus É o corpo nosso que tem, uma urus pra nos pegar aqui Isso aí é louco, que doideira foi essa mano É Espanha, tá isso aí, é Espanha X7 Preta e urus, que tem a urus, é aquela laranja esse papo É, ele tava aqui, o X7 Preta Aqui ó, o X7 Inguiçaram os caras, velho E essa é minha, é minha É urus laranja, é urus laranja É nóis, é nóis Pega puta, pode pegar Os cara foi amassado Mataram até meu soco, é nóis Ah, teu soco já tá lá? Pergunta da X7 Rosa, aquela X7 Rosa Ela rosa uma, sei lá, uma pergunta estranha Alguém tá sem carro? Eu quero, eu quero, eu e o Raz Ah, XLS, deixa na favela Quem é? O cara é bem horrível Fala aí, chefe Suécia? 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 Ele tem uns dois ali, dois ou três né O modificador vai zerar boé mesmo, velho Esses aqui acho que é olheiro, ó, dos cara da Espanha É Nossa, dois Três, ó, teu soco Caraca, teu sozinho tomou de tabela, F Ele, cachorro, pegou ele, tá? Vai trabalhar com nós Foguetamo mais dois Valens Matamos mais dois Vlh 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 X7 Roxa Vlh Passando aqui, ó perto dos corpos A cidade é hoje a dele, pode colocar ela. Ai, eu sei que eu acho. Fala direito, cara. Tô cantando o corpo. Aonde? 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 Aqui no campo, eu acho. Não chega, não chega. Tá me pegando aí. Tá tudo arranhando já. Pegou aí, aqui ó. Falei ele aqui, foi mal aí. Não é, não é nem X, é... X, ele é essa aqui. Não, não é essa, não é essa não. Tá bom, tô com meu filho do shopping. Shopping, shopping. Desceu, vermelho. Os caras tudo de XP é foda. Rapé. Não pode pegar nunca. Vermelho. Aquilo vermelho, entrou dentro de vermelho. Pente vermelho, pente dentro do vermelho. Vai tá subindo. Pronto, a gente tá subindo. Segundo andar já. Tem o blindador lá na favela. Quem quiser pegar, mano. Na frente do bagulho. Tipo, aqui não é bait não, mano. Eles vão dropar em vocês aí. Tá subindo no último andar agora. Eles estão descendo pela onda. Eles estão... Estão descendo? Ah não, eles estão em cima. Tentaram, tentaram dropar. Nós... Nós coisou eles aqui, não desceram não. Rampa ou... Rampa ou... Verti, verde, verde. Lado do verde, lado do verde. Lado do verde. Boa, boa, boa. Beleza. Tá aí na frente. O cara, o cara atirando Mas aí ele tá sendo o braço, né, minha amiga? Aí Cara burro, que ódio Mano, quem é aquele pançudo ali no carro, tio Olha lá, enche ele de bala, esse gordo, velho Praga, esse cara só atrapalha, tio Doença Sempre ele, mano, esse cara só atrapalha, velho Deu fuga, deu fuga Aí eles pegaram, tá vendo? Passaram aqui, pegaram todo mundo E aí, já solta esse cara aí, vai É, mãe, vai fazer Vai ver uma amizade que tem que fazer aqui, rapaz Não é pra ajudar não, viu, mulher Bagulho é o crime Não é pra ajudar não Vai roleta Bora, 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 bora A X7 voltou, fila do chato Fila do chato A X7 tá roubadinha, velho Tá muito rápido Passa a rádio aí pro Google Nossa Nossa Tem cara aqui no casquino ainda Traz de mim Tô indo Tô indo Tô indo Tô carro Bora, bora, bora Ela tá ali pra direita É, eu vi, eu vi Nós trombo ela já duas vezes Só que teu carro não tá Não tá aguentando com ela não, viu A arrancada dela é muito rápida, tá ligado Só pega ela, se for tipo assim Já os dois dando rápido Pegou a visão? Cadê aqui? Aqui era o menor que tava falando aí Que tomou trase dele ainda Cadê, Fizinho? Tá aqui? Tô aqui, tá aqui Vê se eles tem visual EF Do, da X7 A rapaziada que tava Fiquendo a X7 aí tem visual, né? Tem visual, mas perdi Não é defesa do Void Não é Perdi aí, não só A X7 quer a preta? Não A preta tá com 9 Ó É você, Ju, com a X7 preta aqui? Aham Caraca, pegaram as duas X7 Pegaram até a Uros Ó Porra É aqui, olha Nem vamos que é com a polícia, hein Tá, porra Mano, meu som tá muito alto, parça Aí dá uns estraladão Um do dois, hein Escuta de longe o tiro Vai ficar vindo da Espanha Aqui na Vila do Chaves Na Vila do Chaves, não No... Na Fé do Junino aqui É deles, né? A Porta do Chão É Médica, a reviver o Chaves A polícia, a polícia, a polícia Vamos ajudar eles Ok, é a revila do Chaves aqui Mataram os moleques A polícia Tá suave, tá suave Pega corpo, pega corpo Tá de boa, pega corpo Ele deu o QTA É, a coisa roxa Sumiu a X7 Deve tá lá na mecânica Hora dessa Eles tem gueto, é? A Espanha? Ah É os laranjas desse aí, não é? Não, não Foda que deve ser um moquifozinho A Espanha não é, não é Vagos? Vamos ver Ah, é, é onde que a Najinha fica, pô Vamos pegar lá um visual É só PT, não dá tira aí não, cara É, mas sei lá, né? Ninguém Eles não tá de PT aí dentro Foi descaro Já tá aqui, já tá aqui na P2 Eles devem ter ido pintar aquela X7 roxa, certeza Ah, se passa, sumiu da pista agora Ela já voltou pra recuperar corpo umas três vezes Foi mesmo? Foi Ó, que foi O advogado William mandou uma foto aqui Pegando refém Mas que Hã? Ué, do nada O advogado William pegou o cara do Canadá Com um chapéuzinho igual do Pedrinho, velho Essa tropinha aqui tá na sua tabela muito ruim Oxi Até pra advogado Que isso? Farpando? Aham, mandou a foto aqui com o cara sequestrado Nossa, farpando o Canadá É sério isso? Ah, para Ah, que ele mandou a foto O que é isso? O advogado William, tropa Essa tropinha aqui com a sua favela muito ruim Pede até pra advogado Fala na rádio que tão forjando nós Não, mas aí a casa vai cair pra nós Não, mas os cara tá coisando nós aí Ah, é, os cara vai descobrir que é tudo Não, não, vai descobrir, pô É verdade Aí vai descobrir que é o FJ, não é o Jubileu É verdade É, mas como é que o cara sabe que você tá aqui, mano? Nossa, se a gente quisesse quebrar uma barca, hein? É porque o advogado falou A tropa que tá na nossa favela, entendeu, Gu? É, muito ruim, entendeu? Ele não tá farpando nós Ele tá farpando os caras do Canadá, entendeu? Exatamente Aí ele mandou uma foto Bater na bunda da civil pra cair lá embaixo Eu acho que é daqui, mano Nossa Tem ninguém, será? Tem ninguém dentro, não Pegou trocações Aí tá tudo morto ali Rapaz Ué, que top, hein? Que chance disso acontecer, velho Eu tenho Vamos passar aqui na favela É, então Nós temos que pegar os carros, né? Tropa do cartão Cartão clonado Nós assaltamos Eu vou até aqui na praça Encontramos dois carros Patrão, mais dois carros pra cair Outra, patrão Nós pais dos outros Porque nós é Essa é a tropa do biquinho É os cria Do cartão clonado Cartão Cartão clonado Pra reparar aquela bomba ali E desmanchar o carro dos caras também Só pra dar prejuízo Aí, pode ter coisa boa nesse carro aqui Um troco Opa Alô, minha rádio Tá aqui na garagem Os dois carros Pra desmanchar A gente surrou Polícia Coisa boa É isso Mala, mala, mala Olha o mala Aí, esses dois aí Cadê o nosso carro? Cadê o nosso carro? Bora Visão? Ai, tá pegando tudo Visão, visão Aham Quer esperar um pouco? É o tropa Peguei a visão X7 rosa Vai sair do hospital Aqui agora Nós vai dar voz E vai atrás dos caras É os caras da Espanha Demorou ou não, patrão? Vai ou não vai? Espera um pouco aí Ô, Juninho Os moleque estão saindo do PT agora Demorou Demorou A menor usada ajudar eles aí Que Esperar, gente Já vou dar voz Desce, vai Desce, 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 desce Desce, desce Desce, desce 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 É preciso ser criança Tanta coisa pra aprender Resolvi a deixar Atualizei Que eles Devem estar arrumando o Bait Ainda não Porque nós tapamos E se nós vai quebrar Eles vai dar fogo Passaram o lago do Samir agora Desceu Rapaziada Ajuda os moleque aí Vamos nessa meta aí Passaram na praça, literal Eles estão cantando aqui aqui bem bonitinho velho, um pouco reto estão na praça aqui no sentido Vanilla que carro que é? x7 e a rosa caraca alguém busca HP aqui? pra Vanilla no sentido Groove passando frente a Groove o... o TAN o TAN tá na rádio? o Maze Bank já, tô na frente do Maze Bank só falar contigo aqui mano, rapidão tiver outro carro aqui, nós quebra esse maluco mano nós arrebentamos aí é só chegar um carro aqui pra nós quebrar ele, né? calma aí, eu tô no banheiro tá passando kit aqui, calma aí só o salvinho aí Fiat e tete o brejo é nóis mas aqui no Maze Bank é, tira o aeroporto aqui tá bem descendo HP agora ele acelerou viu? viu que chegou mais carro o DLS vai chegar né nóis que daí não aeroporto, aeroporto que demorou isso aqui marcou ela boa boa mantendo acompanhamento fechou então o x7 preto que eu vou arrebentar eles aqui ainda acho melhor nós ficar na primária senão ele vai perder mano é melhor deixar o x7 por mim é aeroporto vai Bora, 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 bora. X7oza tem um! X7oza tem um. Nossa, acabei com eles atirando no pneu. Bora, bora. O meu não tá não. Uma bolinha bem na sua cabeça Boa, boa Boa, 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 boa Já vamos desmanchar, né, patrão Nossa, amassamos cara a tropa Aê, patrão, mais um que é com sucesso, hein, patrão Rebentamos, foi bonito agora, hein, tropa Descurtiu, né, furei os pneus, carro doce, sete veio Nós brotou Mano, é o que eu falo, é inacalma, tipo assim Se nós dropa naquele primeiro momento Que nós conseguimos os caras Eles iam dar fuga, porque a gente ia dropar Ia perder tempo, eles iam acelerar e meter marcha Quando eu vi que a X7 chegou, a gente colou Tá ligado, né, chat Foi lindo esse bagulho aqui Quando eu tô presente É outra história Aí meu, tecla desligou Ih, caramba Tô querendo falar com o chapeão, né Pera aí, Tercei Que desacentei esse, Juninho Aí já deu os avisos já Que isso, tá aberto Vamos embora, vamos embora Mano, tá de sacanagem Mano, tá de sacanagem, cara Ficou puto Fudeu Dá fuga, fi Rapaz Rapaz, tá insano mesmo, hein Mano, a polícia Ficou puto, coxa Você viu Vê se não tem nada no malo aí, ô Xulim Como é que é que tu dizes? Que que tu dizes, o tabletinho Cachorro pegou? Ixi, deve ser feito, rapaz Deixa eu ver quem canta O que é, Juninho? O que é eu aqui, pô? Chegando, chegando Ô, Jorginho, sobe aqui no desmanche aqui Tô indo lá, tô indo Eu sou o Juninho Ah, é, o Jorginho foi dormir, né Sei lá É O Juninho, Jorginho Não, Juninho Sobe aqui no desmanche Ô, Jorginho Você não sabe nem eu, é o Jubileu Olha Agora deu duas tacadas no meu GB e subiu Ô, quem fez o BC aí que tá com a Evo? Então, Jorginho Eu queria saber aí Qual o nível de contato E de influência Porque pelo que você fez hoje Vocês têm algum contato forte lá dentro Dessa polícia Que nós tá aqui todo dia, né O patrão Aí Nós temos aliado, entendeu? Entendi Mas esses aliado aí Eles podem fortalecer Quando a gente precisar Ou Ou é só pela causa mesmo? Pode fortalecer, patrão Só dá um salve aqui Que dá de fortalecer Você acha que você não desenrolava aí Esses Esses malucos Entregar Um comando lá Aquele tal Daquele Viga Pra gente, não? Preciso conversar com ele Frente a frente Pô, dá pra desenrolar Pra quando? Pra amanhã? Pode ser pra amanhã Pra amanhã ou pra depois Você consegue isso aqui pra gente? Posso desenrolar com o meu contato Então Aí Tu já vai ganhando ponto, né? É Entendeu Viu aí, né? Que nós Nós matamos cinco carros Completos Desmai Aí, ó Nós já trouxemos já quatro carros Pra desmanchar Em menos de 30 minutos Salvamos o corpo Salvamos como? O 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 Salmoniangue Lá no hospital Mais dois corpos Nem menos de 30 minutos 30 minutos? Nem menos Nem menos Se vira nos 30, então Nem menos Nem menos Nem menos Aí, você consegue, então? Vocês acham que vocês conseguem? Na hora Na hora Amanhã eu desenrolo Fácil, fácil Fechou, fechou Demorou? É isso, então Valeu, patrão Vou ganhar o meu aqui agora É nós Nós vai pegar mais carro, hein, patrão Valeu, valeu Boa, boa, valeu Mas vai ficar na atividade aí Ufa Achei que nós já ia tomar o PD Eu também acho Passa ali pra Botar um gás Pior que aqui nós vai sair na favela, né? Tu vai ficar aí até mais tarde Que daqui a pouco eu já Não sei Isso aí é louco Doideiras, né, meus amigos? Doideiras Pega, pega Tô sem, tô sem, tô sem Tô sem, Loki Vai lá, vai lá Tá aberto Tava aberto Tava aberto Tava aberto Boa, boa Baixa Isso aí é louco Nós é ligeiro, né, tropa? Esse carro do GG A arrancada dele é um pouco rápida Toda hora eu caceto na parede, mano Aí eu vi uma dessa Quando eu fui buscar a Meca lá, tropa Eu vi uma dessa aqui, ó Igualzinha Só que era preto É bonito esse carro pessoalmente, viu? Vou falar pra vocês O bagulho é Imponente, filho É carro de tiozão É carro de avô Que tem dinheiro, tá ligado? Mas... É máquina Tem meta pra pagar aqui, ô patroa? Ou não? Claro que tem Foi a meta A meta? É Pra vocês eu acho que é diferente Não sei Vocês chegaram agora, não chegou? Chegamos Aí tem que ver com a Angola A Angola vai passar pra vocês Chama ele aí pra ver qual é a nossa meta Ele já tá vindo aí com as suas lockpings Qual é a nossa meta, patrão? Falta a arma do Beck E a arma do Trembala A meta de todo mundo A gente vai falar aí amanhã, tá ligado? Amanhã Vai ter reunião? Amanhã Hoje teve, né? E vai ter amanhã? Cara, amanhã Provavelmente não Por conta que Eu acho que vai ter um baile aí, tá ligado? Não tenho certeza Pode crer Tô esperando o alvará da prefeitura aí E amanhã eu quero Eu quero desenrolar aquilo que Eu conversei com vocês já já Demorou Fechou? Mas se não der certo pra amanhã Pode ser depois De boa, patrão Valeu Fechou? É isso Bora, bora Eu quero silenciador É não, eu tô falando Que aquela favela É, eu imaginei Aquela favela ali é o fluxo Ó, vamos ter que pagar Mano, 112 mil FJ Caceta Nós vai ter loop de 100% Nós não vai pagar nem lockpick Pô, esse cara vai dar lock Não vai se manchar Sim Tá correto Esse carro do Google é muito ruim Tem arrancada muito rápida Fica batendo em tudo Essa carniça Ai, calica Então, tropa Amanhã eu não sei se vai ter live Mas eu acho que vai ter sim Desde quando? Desde ontem Pra levar o negócio lá Pra montar Ah, levou? Cê é louco Tu monta uma super máquina Ih, meu amigo Cê é doido Que isso, filho Qual processador? O, aquele Ryzen 7 7800 3D lá X3D Ó Que eles viram nós aqui Ó, uma foi dormir FJ, eu vou te falar Eu tenho uma calma, filho Eu troco e pego Não, pega a visão Pega a visão, pega a visão Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu salvar o negócio Eu tenho um gênio? Tenho Aham, é isso que eu vou fazer Bora, vem, vem Ixi, morri Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu fazer uma pergunta 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 Ai Me mataram Mano, a FJ já matou três, velho Matou mais um Morreu Nossa, mas matou muito Caraca, moleque, a FJ matou cinco, filho Que isso Eu tô algemado, eu tô algemado Ô, por que que vocês trocaram o tiro, velho? Por que que vocês trocaram o tiro, mano? Quem que é aqui, cuzão? Nós veio pra conversar, velho Que doideira Quem que é aqui, cuzão? Meu nome é Juninho, cara Por que que você me algemou, então? Eu não ia te algemar, só que eu te algemei sem querer Sim, mas foi sem querer Eu ia trocar a ideia Por que que vocês estão xingando? Por que que vocês estão xingando? Mano, calma aí Tá puta porque morreu cinco Engraçadinho, entra na porra da minha favela e acha que vai ficar desse jeito, né? Calma aí Muito bonito você Por que vocês... Por que que você tá precisando aqui? Nós veio conversar, mano, calma Não, conversar sobre o quê? É que vocês começam a matar, velho Começam a matar como? Pode falar, tá falando comigo, fala aí Ué, eu só vim trocar ideia Fica atividade todo mundo na favela aí É, calma aí Só vim trocar ideia Não era nada não, era só trocar ideia Trocar ideia, aqui é parque de diversões, é? Ué, só trocar ideia Ah, que drag você quer trocar? Fala aí Queria saber o que vocês vendem aqui na favela Não vende nada não, não tem nada nessa favela aqui não Ah, de boa então Não tem morador aqui Só isso, só que eu queria saber É, você ouviu alguma coisa aqui? Não Ah Aí do nada, tem tanta favela na cidade, você vem só aqui Eu tô indo em todas, eu fui em todas Ah, qual que você foi? Ué, fui naquela da barragem, fui na... Conversou com quem? Do Elipa Conversou com quem? Lá K2, eu acho Que nome de botão é esse aí? É, sei lá, é os caras, mano Meu Deus do céu, velho Aí, só isso, você quer conversar, você tá carente? Como que o moleque não tava vestido? Como que o cara tava vestido na primeira? Canadá Eu vim pra trocar ideia, mano Nós queríamos comprar bagulho e pra... Canadá, que roupa? Ué, Canadá Não, só veste a mochila Ah, sei lá, acho que era roupa branca, nem reparei Ué, não reparou, falar com o cara olhando no olho, não sabe a roupa dele, eu sei se é roupa ainda Mas eu não reparei, né, mano E aí eu cheguei lá pra ver o que que os caras vende, só não vem na cidade, tô tentando conhecer a galera, entendeu? Tô na manha, pô Deixa eu ver o que você tá aqui Tanto que eu nem apliquei O cara chegou pra aplicar, tá ligado? Cheguei na moral Eu tô armado, tá ligado? Não vou mentir Cheguei, olha o cara... Hã? Vira de costa aí, só pra me ver seu bolso aqui Se pegar a minha de dia, eu tô, vou ficar puto, hein? Peraí, você tá vindo pra perguntar os bagulhos... Caralho, você tá bem armado, né? Mano, pega a visão Eu cheguei num cara pra não atirar Eu troquei ideia com o primeiro humano ali, que ele morreu Eu tava armado, se eu quisesse ter matado mais uns dois ali, eu poderia Cheguei pra trocar ideia na moral, tá ligado? Nem saquei a arma Pô, mano, pra chegar pra trocar ideia na moral, primeiramente você não ia falar Que você ia conseguir chegar e matar dois dentro da favela dos outros Mano, eu não matei ninguém não, cara Eu nem saquei a arma Eu sei, escuta, escuta Você tá com o taser aqui, isso aqui pra mim é coisa de polícia Não, eu peguei isso aí de um coxa, eu peguei isso aí de um coxa Você sequestrou o coxa? Sim Pode crer Então suave, ó, você viu todo mundo com arma aqui e tudo mais Eu vou fazer o seguinte Vou fazer você esquecer o bagulho aqui, tá ligado? Ó, me mata não, me mata não Não, eu não vou te matar Eu vou te dar uma pancada aqui Você vai desmaiar e eu vou te levar na cabeça e você vai acordar lá Demorou, suave Tá suave? Você é suave? Demorou, demorou Fechou? Suave Ah, menos mal, tá? Tá de boa Mano, o FJ arrebentou os caras, tropa Mano, vocês viram? Eu consegui controlar a situação, ainda vou salvar a minha arma e do FJ Pô, é, o pai tem a lábia, né? Tropa, tem o papo, né? Os caras ainda vão levar no topo Mano, que doideira, véi Não, e ele chegou putão, você viu, FJ? O que que tá fazendo aqui na merda da minha favela? Meu, calmo, ô, venenoso Calmo, ô, biscoito Você é louco, menor Aí, FJ, eu deixei tu fazer um ringue-lírio, hein, FJ? Deixei tu... Caraca, deixei tu fortíssimo, mano Mas da hora, pô, os caras fez um RP maneirinho, tá ligado? Os caras poderiam muito bem me matar aqui Tipo assim, me mataram, mas... Vamos ajudar na teoria, botar o cinto aqui pra não cair, né? Tchau, 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 tchau E aí, tchau, tchau, tchau Obrigado.